Não tem nada melhor do que uma noite no bar com os amigos, seja jogando uma sinuca ou só mesmo tomando algumas cervejas. É legal então ter uns truques na manga pra que tudo seja mais divertido, e pra você mais barato, já que os truques são infalíveis onde você sempre ganha. Então, aí vão 10 truques de bar que você pode aprender para impressionar a galera. Número 10 – A Garrafa e a Moeda Esse é um dos truques mais simples e fáceis de se realizar. Tudo que você precisa é de uma nota, umas moedas e uma garrafa. Para prepará-lo, coloque a nota em cima da boca da garrafa e deixe ela sustentada por algumas moedas em cima, fazendo peso. Agora, peça aos seus amigos para que removam a nota sem tocar nas moedas e sem deixá-las cair no chão. Geralmente, o que vai acontecer é que eles vão tentar várias vezes e nunca conseguir. Mas é porque eles não conhecem o truque. Na melhor hora, entre em ação. Simplesmente, lama o dedo e puxe a nota rapidamente. A umidade do seu dedo vai fazer com que a nota tenha aderência a ele e saia bem mais rápido, deixando as moedas intocadas. Isso pode levar algum tempo de prática, então certifique-se de treinar um pouco antes de apostar. O mesmo truque pode ser feito com um cartão de visitas e uma única moeda menor que a garrafa, posicionada em cima dele, alinhada com a boca da garrafa. O truque consiste em dar um peteleco no cartão, e a moeda vai cair diretamente na garrafa. Número 9. Equilíbrio com cartão. Pegue um copo vazio e desafie um amigo a colocar um cartão de banco na borda, ao mesmo tempo que colocar uma moeda na extremidade. É impossível. Bem, impossível para quem não conhece o truque. Tudo que você precisa fazer é colocar o máximo de líquido possível num copo e então colocar o cartão nele. Dessa vez, a tensão criada pela água com o toque no cartão vai ser o suficiente para segurá-lo enquanto a moeda está ali apoiada. Número 8. Nota embaixo da garrafa. Esse truque é quase uma garantia de confundir as pessoas. Pegue uma garrafa e uma nota. Coloque a garrafa de ponta cabeça sobre a nota. Agora, o desafio é tirar a nota de baixo da garrafa sem tocá-la e nem derrubá-la. E eles não vão conseguir fazer esse truque. Mas por que não sabem o que você sabe? O grande truque é enrolar a nota. E é preciso um pouco de prática, então treine antes. Conforme você vai enrolando, quando a nota encosta na garrafa, ela vai empurrando ela pra frente pra você. De forma que ela chega ao final e você ganha a aposta. Número 7. Equilíbrio com moeda. Esse é um truque bem simples. E você só precisa de um copo e duas moedas. Após equilibrar as moedas nas extremidades do copo, desafie seus amigos a levantarem o copo usando apenas dois dedos, sem deixar as moedas caírem. Mais uma vez, eles não vão conseguir. O que você tem que fazer é escorregar os dedos pela moeda e segurar o copo dessa forma, levantando o copo seguindo as regras da brincadeira. Outra versão desse truque é pedir que seus amigos removam as moedas do copo, sem derrubá-las no copo nem no chão, usando apenas o dedão e o dedo indicador. Mais uma vez, a maioria das pessoas não conseguiria pensar em uma solução. Faça da mesma forma como você tinha feito anteriormente, pegando o copo com as moedas do lado. Mas então, junte seus dedos em uma extremidade do copo. Quando as moedas estiverem quase se tocando, você vai passar uma pra dentro do copo, e vai juntar as duas com os dedos, ganhando o desafio. Número 6 – Brincadeira dos copos de shot Para essa aqui, você precisa de dois copos de shot e um cartão de visitas. Um dos copos deve estar cheio de água, e o outro cheio de whisky, ou rum. Desafie seus amigos a trocar os líquidos dos copos, sem derramar nada, nem colocar em outro copo, nem passar para a boca e cuspir depois. Eles inevitavelmente vão desistir ao ouvir as regras. E é aí que você entra. Coloque o cartão de visitas em cima do copo de água, e vire ele de cabeça para baixo, colocando em cima do copo de whisky. O que você precisa fazer aqui, é mover o cartão até que ele quase toque a extremidade dos copos. Mova o cartão um pouquinho mais, e a mágica vai acontecer. A água é mais densa que o whisky, e portanto, vai trocar de lugar com ele de pouco a pouco, com o whisky sendo puxado para o copo de cima. Demora um pouquinho, tempo suficiente para pegar o dinheiro apostado com seu amigo e ficar admirando sua cara de perplexidade. Número 5. Corrida. Esse truque é perfeito para que você consiga umas bebidas grátis. Certamente não é o truque mais honesto do mundo, mas aí vai o que você precisa. Pegue dois copos grandes de cerveja e dois copos de shot de destilados, e alguém mais para apostar uma corrida. Aposte com essa pessoa que você consegue tomar dois copos de cerveja mais rápido do que ela consegue tomar dois copos de shot. Ela certamente vai aceitar a aposta. Aí foi o primeiro passo. A pessoa interessada e certa de que irá ganhar a aposta. Então você lança algumas regras para ela. Fale as regras de forma tranquila, para que a pessoa não pense que você está sacaneando ela. As regras são, não é permitido tocar a outra pessoa. Não é permitido tocar os outros copos, e você só pode tomar um copo de cada vez. Certamente seu oponente vai aceitar as regras tranquilamente. Então, peça para ter uma pequena vantagem. Peça para começar tomando sua cerveja antes, e quando seu copo chegar à mesa, ela pode começar a tomar o shot. Aí você toma seu primeiro copo de boa, já que seu oponente só vai começar no próximo, mas beba bem rápido. E a pessoa já vai começar a rir achando que você não vai conseguir ganhar nunca. Quando estiver quase acabando, lembre a pessoa que ela precisa esperar seu copo bater na mesa para começar. Nesse momento, você pega seu copo vazio e coloca por cima do copo de shot da pessoa. Então fale novamente para a pessoa. A regra é que você não pode encostar no meu copo e nem no seu. Agora você pode demorar o tempo que quiser com a sua segunda cerveja, já que a pessoa não vai poder tirar o seu copo de cima do dela ou estará indo contra as regras. Número 4. Cortando limão com cigarro. Para esse truque, você vai precisar de um isqueiro, um limão e um cigarro. A aposta que você deve fazer é basicamente cortar o limão com um cigarro. Claro que ninguém vai fazer ideia de como fazer isso, mas é fácil. O que você precisa fazer é queimar o filtro do cigarro. Deixe ele em chamas por alguns segundos e apague. Modele a ponta dele para que fique firme e cortante. Você precisa amassar o máximo do filtro. Se você fizer tudo certo, o filtro de fibra de vidro agora vai ser bastante afiado. Agora é só cortar o limão da forma como você tinha prometido. É assim que se corta um limão com um cigarro. Número 3. Shots alternados. Para esse truque, você precisa de 6 copos. Com 3 deles cheios e 3 vazios alinhados. Então diga a seus amigos que eles só podem mover 1 shot e precisam fazer a linha de shots ficar alternada. Vazio, cheio, vazio, cheio e etc. Eles vão pensar um pouco sobre, mas não vão conseguir chegar a uma solução. Aí, você entra e explica. Simplesmente pegue o segundo copo de shot e coloque no segundo copo vazio. Você só moveu um copo, e temos eles alternados agora. Número 2. Bebendo uma garrafa fechada. Esse truque bem inteligente só requer uma garrafa de vinho e um copo com qualquer outro líquido. Tudo que você precisa fazer é dizer a alguém que você pode tomar um pouco dessa garrafa sem abrir ela. Ou seja, sem remover a rolha e nem quebrar o vidro. Pensando assim, de primeira parece impossível. Mas não. Nada pra você é impossível. Eles certamente vão rir de você. E dirão que não tem como. E irão até apostar dinheiro. Você então deve virar a garrafa de cabeça pra baixo e usar a parte côncava do fundo para derramar um pouco de líquido e beber ali. Pronto. Você bebeu da garrafa com ela fechada. Número 1. Cerveja no copo. Você vai precisar de uma cerveja, um copo e um canudinho. Diga a seu amigo que você pode colocar a cerveja da garrafa no copo sem jogar ela. Confusos, eles vão dizer que é impossível. É quando você coloca um canudinho dentro da cerveja e assopra pra dentro da garrafa, fazendo a cerveja jorrar como se fosse uma torneira de chope para dentro do copo. Pronto. Você encheu o copo de cerveja sem virar a garrafa. Alguns desses truques requerem mais prática que outros, mas uma coisa é certa. Da próxima vez que estiver no bar, você vai ter um novo truque debaixo da manga para impressionar seus amigos. Então divirta-se. E se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.